E aí vocês, aqui é o BessieFrook, trazendo um guia sobre Scribing. Scribing é um novo sistema do The Elder Scrolls Online que te permite criar skills, beleza? Vem com um capítulo de Gold Road, então é necessário você ter aí o capítulo, futuramente a DLC de Gold Road, pra conseguir aí utilizar desse sistema de Scribing, beleza? Primeira coisa, meus queridos, vou falar tudo sobre esse sistema, vou dar algumas dicas também aí, e depois vou estar trazendo até um vídeo sobre quais skills vale mais a pena você criar com esse sistema, tá? Primeira coisa aqui, vamos lá, você vai vir aí em Westwild, certo? Quem está em português é o Bosco Oeste, tá? E aí vai ter a cidade de Shingrad, beleza? Aqui dentro, meus queridos, estou aqui no Eixare da cidade, tá? Reparem aqui, vocês vão fazer um caminho e vão descer aqui pro sul da cidade, beleza? Bem aqui nessa corvinha no sul da cidade, então vamos lá. A gente vem descendo a rua, beleza? Vou descendo mais aqui. E aí quando você chegar lá no finalzinho da rua, você vai ver que tem um NPC parado bem aqui te pedindo ajuda, tá? Se você tiver feito missões da Majest Guild no passado, ele tem um diálogo diferente com você, tá? Mas se você não tiver feito, não tem problema, o diálogo só vai mudar, né? Mas a missão vai fazer a mesma. Ele vai abrir um portal pra você, você vai fazer a missão desse portal, vai entrar, vai ter toda uma missão lá dentro que você vai seguir, E você vai seguindo essa linha de missões até que você vai liberar, né? Essa parte aqui do Escolário. E aí ele pede pra você fechar umas portas, depois ele pede pra você pegar um cristal. E depois ele pediu pra você restaurar esse cristal, vai aparecer um corvo, você conversa com o corvo. E aí ele vai te ensinar a criar a sua primeira skill nesse Scribe Altar, beleza? Interessante que esse corvo, tá? Depois ele vai pedir pra você restaurar cada uma dessas portas. Quer dizer, você tem a porta do Indrik, a porta aí do que seria o do Net, do Grifo e do Dragão, beleza? E o interessante, tá? É que cada um deles vai liberar aí um upgrade de conta pra você, tá? Assim que você fizer a missão de cada um deles, por exemplo, surgiu do Dragão, olha que bacana. Ele permite que você libere, né? Signature Scripts dos World Boss, né? Das recompensas lá das missões de World Boss, das deles lá de Cirodil, tá? Das deles da Fighters Guild. O do Grifo, né? Ele você já ganha do Reward for the Wolf, né? Aquelas caixinhas que vem no PvP. Tá? Das diárias de Delve também, tá? O do Indrik, você consegue aí acessar a sala de treinamento, ganha umas coisinhas a mais. E o do Net, você faz aí esses Daily World Events, né? De Domen, as âncoras, né? Aquela coisa. Aqueles de Mirror More também, né? Que tem aqui no capítulo novo. Ou diárias ali de Imperial City. E aí você pode fazer também pra conseguir aí os Scripts também, tá? O que que são Scripts? Eu pulei aqui embaixo, vou subir ele pra mostrar pra vocês. Scripts é basicamente aí como se fosse uma anotação, né? Que aí você pega pra conseguir um manuscrito. Que você pega pra conseguir evoluir as suas Skills. Quando você abre, vai ter essa tela, tá? E aí você vai ter, a princípio, só esse Soulwild, se eu não me engano, esse aqui, ó. Isso aí. Você vai liberar só esse Soulwild. E aí os outros você tem que comprar, tá? Você tem que adquirir eles pra você conseguir criar as suas Skills. Aonde que você adquire, você vai vir aqui, né? Do ladinho aqui vai ter um vendedor. Tá vendo? Escrabe Mercante. E esse Escrabe Mercante é o cara que vende aí cada uma das Skills. Só um pouquinho caro, tá? Custa aí 50 mil cada uma, né? A princípio. Só que depois que você compra, ela fica baratinha. Tá? E aí você consegue comprar com outros personagens baratinho. E um detalhe, você não precisa ficar fazendo todas essas missões, todas aquelas portas ali pros demais personagens. O upgrade que libera pra conta. Então quando você pegar um personagem novo, certo? Você vai chegar até aqui, fazer até a missão do Corvinho aqui que ele te ensina a craftar a Skill. Fez a missão, coisa de 5 minutos. Acabou. Beleza. Você não precisa fazer a missão de fechar as portas aqui mais não. Beleza. Assim que você libera aqui, é só você vir aqui nesse NPC. E dele você consegue comprar aí as Skills a um custo muito mais baixo, tá? Nos seus outros personagens. Beleza. Fica ali custo de 2k. É coisa baratinha, sabe? Fica bem tranquilo. Então aí não é um sistema punitivo assim como o Psystic Order que tem que fazer completo pra todos os bonecos. Não. Você só faz a missão introdutória e depois já libera tudo. E aí meus caras, assim que vocês entrarem aqui nesse altar, você escolhe por exemplo a Skill que você quer criar. Por exemplo, essa elemental explosion. E aí você tem vários efeitos. Beleza. Esses efeitos também você consegue cumprindo os objetivos que eu comentei. Vou dar um exemplo aqui, essa do Frost. Beleza. Aí você consegue pegar um... Esse é de Fox, né? Você consegue pegar um signature. Beleza. Vou pegar aqui um aleatório de classe, por exemplo. E aqui um de Lifesteal. Nesse último sistema... Nessa última linha. Esse aqui seria o de Affix. Beleza. E aí você consegue criar, né? Se você clicar em Scribe aqui, você consegue criar uma Skill com efeitos únicos aí. Totalmente nova. Beleza. Interessante que isso aqui vai gastar esse carinha aqui. Beleza. Chamado aí de Luminous Ink. Tá vendo que eu tenho 33 aqui? Cara, tá um ingrediente bastante raro. Você dropa de tudo, né? Eu já dropei de Mob que eu matei no Overlanding. Eu já dropei ali de... Inclusive, nesses upgrades de conta, né? Ele fala a respeito disso aí. Tá. Um deles aqui, ó. Se eu não me engano, esse do Indric, né? Você pode achar Luminous Indric nos oponentes. A chance rara. Tá. Esse aqui você já consegue achar aí de Harvesting Nodes, né? De coletas. Vai coletar uma planta. Já aconteceu. Eu vi pegar uma madeira. Veio dois Luminous Indric pra mim. Né? Então, assim, legal. Isso que já aconteceu de eu matar boys e vies. Já aconteceu de eu matar trash mesmo. Mob do Overlanding. E vi Luminous Indric também. Tá. Isso aqui você consegue comprar também algumas coisas lá no arquivo infinito. Tá. O do grifo. Ele libera coisas pra você comprar no arquivo infinito. E aí, talvez, tem muito escrito que você quer lá. Que você não tá dropando. Você pode ir lá e comprar. Beleza. E esse aqui é bacana. Olha só. Libera subsized scripts at mages guild. Então, ele libera alguns scripts da mages guild por toda Thunreal. Tá. E isso é interessante, meus queridos. Que você vai conseguir pegar. Tá. Vou só dar um exemplo pra vocês de como é que funciona isso aqui. Olha só. Vocês vão conseguir liberar. Olha aí. Eu tô com esse... É um outro personagem. Eu vim numa mages guild de Bancorai. Tá. Eu vou colocar um outro vídeo aí. Que ele mostra todos esses locais. Mas olha que legal. Fica ali um pergaminho. Tá vendo? Manuscrito de vulnerabilidade. E aí você consegue pegar e usar esse manuscrito. Tá. E o mesmo ali você consegue ir com várias mages guilds aí ao longo do jogo. E coletando esses manuscritos. Pra todos os seus personagens. Tá. Quais mages guilds do jogo que tem essa... Isso aí. Basicamente. Tá. Vamos lá. Todas as cidades iniciais. Quais são as cidades iniciais? Mages guilds de Auridon. Tá. A de... Stonefalls. Ok. E a de Glenumbra. Beleza. Então se você vier na mages guild aqui na Daggerfall. Tá. Tem uma mages guild aqui. Vai ter um lá. Tá. Se você vier aqui em Auridon. Vamos lá. Vamos lá. Na mages guild aqui. Como é que chama essa cidade aqui? É... Vucal guard. Vucal guard, né? Você vir na mages guild aqui. Vai ter um também. Beleza. E se você vier aqui em Stonefalls. Aqui em Davon's Watch. Tá. Tem a mages guild deles aqui. Vai ter um também. Então nas três cidades iniciais tem. Aí vai ter na cidade principal. De cada aliança também. Qual que é a cidade principal? O Gretwood. Beleza. Você vem aqui em Elden Root. Vai ter também. Aqui não dá pra mostrar a mages guild. Vai ficar no segundo andar aqui da árvore. Mas vai ter uma lá no cantinho no chão. Tá. Se você vier aqui em Stormhaven. Beleza. Em Wayrest. Aqui a mages guild. Vai ter uma aqui também. Beleza. E na Emblem Heart. Se você vier em The Shun. Em Mornhold. Tá. Aqui na mages guild. Você vai achar um aqui também. Tá. Ele fica mais pro fundo aqui. Você consegue encontrar um também. Vou dar especial de cá. Beleza. Ah. Então cidades iniciais. Cidades capitais. E a última cidade da aliança. No caso aqui da Aldimere. Ripper Smash. Tá. Você vem aqui na cidade de Halkar. Você vai conseguir encontrar uma aqui na mages guild também. Bem aqui fora. Aqui na mages guild. Em cima do Amoreta aqui. Beleza. Se você vier. Ah. Em Bancorai. Como eu mostrei no vídeo ali. Em Evermore. Né. Foi o que eu acabei de mostrar ali. Você vai encontrar também. E se você vier no último mapa da EP. É The Rift. Tá. Último mapa da EP. Aqui em Rift Town. Tá. Tem a mages guild aqui também. No segundo andar. Em cima da prateleira. Você vai encontrar. Também. Então ao todo são nove. Tá. Que você pode pegar com todos os personagens da sua conta. Beleza. É. Inclusive. Tinha um pessoal comentando que você poderia pegar e guardar no banco. E aí você poderia pegar novamente se você guardasse no banco. Eu não sei se é exploit. Né. Então assim. Não recomendo que façam. Mas. Fiquei realmente na dúvida. Beleza. É. Vamos lá. Outra forma meus queridos. De você conseguir. Né. Esse suffix. Como eu comentei. Você pode fazer diária de Imperial City. Você pode abrir o Order of the Wurph. Você pode abrir. Fazer diárias. É. Das quest áreas lá de Cyrodiil. Tá. É. Podendo conseguir com PVP. Ou você pode conseguir até de um jeito mais rápido. Né. Se o pessoal não gosta de PVP. Ou acha mais simples. Né. Conseguir dessa forma. Você pode vir aqui. O pessoal tá fazendo muito. Né. Tão falando aí que tá com 100% de chance de vir. É a primeira vez que você completa as missões no dia. Tá. Depois ainda tem uma chance. Mas uma chance bem menor. Você vai vir aqui próximo a grande capela de Julianos. Tá. Aqui eu tô em SkinGrad mesmo. Beleza. Aqui tá o Eishire. Você vai ver essa igrejona aqui. Beleza. Segue aqui na igreja. E aí você vai ver aqui esses três NPCs aqui. Beleza. Pega a missão de todos eles. Uma é missão de Delve. A outra é missão de World Boys. E a outra é missão de eventos mundiais. Tá. E aí você vai fazer esses eventos mundiais. Beleza. Por exemplo esse aqui. Vai te mandar fazer algum World Boys. E vai te mandar em alguma Delve. Volta a entrega. Que você aí vai ganhar um de cada tipo dos scripts. Tá. Faça isso todo dia com o personagem que você quer ter os scripts. E aí daqui a pouco você já vai tá ali cheio deles. Beleza. E quais skills vale a pena criar com esse tema novo. Isso aí eu vou deixar aí pro tema do vídeo que eu vou lançar amanhã. Beleza meus queridos. Isso aí é tudo sobre scripts meus queridos. Meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Daquele abraço mais. Até a próxima. Valeu.